Próximo assunto, a gente fala sobre Robinho, matéria aqui no telão pra vocês. Matéria de Fábio Oliveira, condenado. Robinho diz, tive meus direitos constitucionais violados. Ele que se pronunciou nas suas redes sociais por meio da sua assessoria de imprensa. Robinho que tá preso na penitenciária de Tremembé, famosa por receber pessoas famosas e importantes, né? O ex-jogador Robinho se pronunciou. Ele que foi condenado por estupro na Itália, acidente, perdão, crime que foi cometido em 2013. Ele alega que é inocente, ele diz, sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça. Começou escrevendo antes de citar algumas supostas irregularidades como natureza da lei de migração. Robinho foi preso e encaminhado pra Tremembé, como eu falei pra vocês. O local recebe pessoas envolvidas em casos com grande repercussão nacional. Ele compartilha uma cela de 8 metros quadrados no pavilhão 1. Aqui a gente mostra pra vocês. Com um homem de 22 anos suspeito de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação. Produção, a gente tem aí a imagem da rede social do Robinho. Aqui, maravilha, ó. Ele mostra pra gente. Ele falando que é inocente. Sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça.